DJ Eric JP O melhor detido do Brasil Segundo a sua própria mãe Versão brasileira JP O que vem da cachorra ao fazer Filha até umas horena Nas cadele, bota, bota Nas cadele, soca, 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 soca Nas cadele, soca, 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 soca Nas cadele, soca, 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 soca Byomén daquelaOOOOF By them't even dahilish inhibit us O que é o que é o que é o que é que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, o Didi do Pari que vai te passar visão Esse é o Eric JP Plata, plata, plata O leque é a manteira Manteira Plata, plata, plata Plata, plata